Hoje em dia eu faço três vezes por semana o café da manhã é cuscuz. E esse cuscuz geralmente feito na cuscuzera? Na cuscuzera. Perfeito. Tem a cuscuzera maior, tamanho família, né? Que é aquela cuscuzera tradicional. E a gente vai fazendo essas cuscuzeras que são, vai, em porções individuais, mas gourmetizada. Individual, mas que a pessoa come bem, né? Come bem, né? Ó, aqui sempre na cuscuzera tem água aqui dentro. É, agora cuidado que tá quente. É, esqueci. Tem água aqui dentro. Tem água. Perfeito. E a gente tem a parte de cima. Perfeito. A gente põe o cuscuz, tem os furinhos que é o vapor que vai cozinhar ele, tá? Dá pra fazer na cafeteira isso daí também. Dá pra fazer. Dá pra fazer assim. Deixa eu colocar aqui. E a gente vai começar, vamos misturar a farinha de milho. Ó, farinha de milho. Eu gosto de usar a flocada. É, tem flocos maiores também. Tem flocos maiores, tem flocos mais finos. Eu gosto bastante da flocada, porque dá um aspecto bem bonito. Que tempero que você gosta aí? Você pode fazer... Ou você faz sem nada? No café da manhã, eu costumo fazer só o sal. Tá. Mais neutro. Mas eu gosto de fazer pro jantar, pra acompanhar com algum outro tipo de carne. Eu coloco orégano ou ervas finas. Posso fazer propaganda aqui? Pode. Fala o quanto eu ponho. O colher de café tá bom? O colher de café tá bom. Uma mão de vaca, pirangueira. Pirangueira? Pirangueira. Pirangueira que... É mão de vaca lá no Nordeste. Tá bom? Tá bom. E aí, a parte, ó. Eu vou fazer numa frigideira ou recheio. O que é que eu preciso de um pouquinho de água agora? Água... Quente ou água fria? Água fria. Via. Água fria. É só pra hidratar. Só pra ele hidratar. Hidratar? Exatamente. Quanto você quer? Em volume? Pra comer de pouquinho. O meu volume é no olho. É de colher de sopa em colher de sopa? Colher de sopa em colher de sopa. Ah, pra umedecer. É só pra umedecer. Muita gente, quando faz o cuscuz desse jeito, fica seca por não umedecer. É porque não umedeceu. Perfeito. Exatamente. Você tem que umedecer ele um pouco. Ó, aqui tá hidratado. A gente vai pôr a nossa parte de cima. Nossa, o peitinho da cuscuzinha. No Nordeste, não me critique, no Nordeste a gente chama de peitinho. Peitinho. Peitinho, tá? E a gente vai pôr o nosso... O recheio vai aí também? Quem quiser, você aqui no meio pode colocar queijo, pode colocar carne seca, calabresa. E a gente vai fazer ele sem o recheio e vamos preparar a carne seca pra pôr por cima. Ah, perfeito. Ó, com a carne seca então, eu posso refogar com cebola? Pode refogar com cebola, alho. Perfeito, ó. Temperar a carne seca com o tempero que a pessoa preferir. Se quiser, eu vou colocar a pimentinha. Vai ficar ótimo. Aqui então, você só colocou orégano. Pau e orégano. Agora, você me falou uma vez que eu também fazia no café da manhã, não é? No café da manhã. E daí pode ser sem nada também. Muito bom. Pode ser sem nada. Perfeito. Assim, lá na casa da minha mãe, ou sem nada da gente, é porque a gente já comeu cuscuz com rabada, né? No café da manhã. Ou passa uma manteiguinha também. Bem leve, sim. É, manteiguinha, ovo frito, fica uma delícia. Fica bom. Fica bom. Ó, então aqui, ó, desse jeito aqui, ó, vai pro fogo. Vai pro fogo. Perfeito, ó. Vou colocar aqui do lado. E aqui a gente tem que esperar também, né, minha? É, pode aumentar um pouquinho o fogo. Então, cinco, sete minutinhos, ele já vai tá pronto, porque ela é pequenininha. Na cuscuzera grande, são dez minutos. Um pouquinho de azeite no fundo da frigideira, mais ou menos umas duas colheres de sopa. Isso. Aí eu refogo aqui a minha cebola. Cebola e alho. É, aqui a gente tem, você pode pegar um pouquinho do alho pra mim? Pode. Tem ali, ó, ali na frente, ó, um pouquinho de cebola e um pouquinho de alho. Pode ser uma cebola e um dentinho de alho, né? E um dentinho de alho, sim. Uma cebola e um dentinho de alho. Aí, é, carne seca pode ser a gosto. A gosto. E temperar também da mesma forma. Temperar também a gosto. Ó, obrigado. Quem quiser e tiver em casa, você pode pôr, quando ela estiver perto de ficar pronta, põe uns quadradinhos de queijo coalho. Que fica uma delícia. Que fica uma delícia. Pra dar um toque ainda mais nordecinho. E o coentro também. E o coentro, coentro. Nossa senhora. Manteiguinha de garrafa pode ser também. Manteiguinha de garrafa também. Ainda põe o pimenta. Também gosta. Até no ovinho fica bom. Essa daí é boa. Eu vou pôr uma pimentinha. Pode experimentar que você vai gostar. Edu, o Sérgio, ele é do Paraná. Ele falou que ele gosta do cuscuz assim com vaca tolada. Cuscuz e vaca tolada. Vaca tolada. Deve ficar bom, hein? Fica bom. Bom, eu como com rabada. Com rabada. É, então. O café da manhã. O café da manhã. Ah, que é bem leve. Ah, você falou. Você contou uma vez. Bem leve, bem leve. Eu até achei... A primeira vez eu falei, não, ela tá brincando. Ela tá de brincadeira. Mas não era, não era verdade. Não, o café da manhã tem o quê no café da manhã? Macaxeira, inhame, rabada. Ah, e você contou uma vez que a de café da manhã muitas vezes também tem a mandioca cozida só. Isso. Nossa, muito bom. É inhame. Não, é macaxeira. 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 Macaxeira cozida. E aí você come com carne seca, com frango, com... Enfim, rabada também. Rabada. Aqui, ó. Tudo vai rabada. Deixa um tempinho. Deixa um tempinho. Porque ela vai ganhando... É. É o tempo que a... Consistência. A nossa carne seca vai ficando pronta. Você sabe quem faz uma carne seca assim, desse jeito, muito gostosa, é o Rodrigo, nosso querido Rodrigo lá do Mocotó. Sim, meu antigo chefe, verdade. O Rodrigo é espetacular, né? Ele veio aqui cozinhar comigo e eu lembro que ele faz ela bem entostadinha. Bem entostadinha. Vamos deixar assim. Ele deixa meio que quase um crispe de carne seca. É, não é? Tá muito bom. Ó, já fizemos o bolo de rolo, o cuscuz que a gente faz. Arroba de chefe como Edu. Ó, agora o cuscuz, esse é o cuscuz salgado, né? Esse é o cuscuz salgado. Quem quiser fazer ele doce, o que é que eu sugiro? Na massa, põe coco ralado. Quando desenformar ele, desenforma num prato fundo e aí você rega com leite de coco adoçado. Delícia. Como que é? Repete isso daí. Você põe ele pra assar com coco ralado, coco ralado fresco na massa, porque ele já vai soltar um pouquinho do açúcar. Quando você desenformar, você pega o leite de coco, adoça ele e rega o cuscuz. Não precisa fazer isso, né, Anny? Não. Mas tudo, mas pó. Meu avô comia todos os dias da vida dele com o cuscuz. Esse aqui é demais pra fazer. Ó, e o segredo é o que a Ana falou no começo de umedecer. Umedecer, senão quando você desenformar ele vai esfarelar todo. Só virar. É isso? É isso. Ó. Ó. Olha só, lindo. O peitinho. O peitinho. O peitinho. O peitinho. O peitinho. O sotaque da Ana é demais, viu? Aqui o que a gente faz? Carne seca? Carne seca. Aí fica a critério, quem quiser que tiver queijo coalho em casa, você pode fazer um creme de queijo, pôr por cima, carne seca. Fica bom de qualquer jeito. Fica bom de qualquer jeito. Vamos experimentar isso aí? Eu gosto também de fazer um, fritar o ovo com a gema mole, você coloca aqui em cima e quebra a gema e ela escorre aqui. Tá de brincadeira, meu. Eu tô olhando pros lados pra ver se eu tenho ovo aqui. Aí a carne seca põe aqui também. Carne seca põe aqui também. Mas sabe, fica fantástico que você põe o ovo com a geminha mola em cima. Eu vou fazer com o ovo em casa, né? E derrete. E é o que você falou, pode ser... Aqui a gente tá usando o cuscuz... O flocado. O flocado, mas pode ser... Pode ser aquela massa mais chininha. Olha que lindo. Tá bom? Tá ótimo. Tá puxando a linguiçinha. Se quiser usar a linguiça calabresa... Tá bom de qualquer jeito. Tá bom de qualquer jeito. Bacon. Nossa. Ó, vamos experimentar todo mundo? Vamos, vamos. Vocês são as primeiras, vai. Eu vou pegando o outro pra mostrar pra vocês. Então eu vou cortar aqui pra todos nós. Eu só... Eu poderia colocar requeijão. Requeijão. Acabou de qualquer jeito isso daí, né, Ana? Vou cortar. Ó, você que tá acompanhando a gente. Pode colocar requeijão o que quiser. Ana, esse daí, você falou o ovo frito, mole, é isso? O ovo frito com a geminha mole. Você põe em cima, aí estoura a geminha e vai... Nossa, chega a salivar agora. Peraí que eu vou fazer pra você. Não passa essa vontade. Não passa essa vontade. Vou comer com o ovo. Quero experimentar isso daí. O nosso bolo, já tinha esquecido. E aqui tá o bolo de rolo pra gente cortar também. Certo? Quero só experimentar antes, meu. Pode ficar com calma, tá, Helen? A gente não tá com fome, né? Não, a gente... Pronto. Minha parte eu peguei. Tranquila. Ó. Aninha, quer um desses aqui? Você come no prato mesmo? Um pouquinho pra mim, porque eu tô doido pra experimentar isso aqui. Como chama sua mãe mesmo? Lúcia. Dona Lúcia, um beijo pra senhora. Obrigado pelo carinho. Me mandou a... Nossa, muito bom. Vou deixar ela aqui pra fazer de manhã. Boa. Vou fazer... Me lembra, Helen, que eu vou fazer semana que vem com ovo. Eu chego em comer em casa, de Recife. Eu tô ganhando com esse prazer da minha mãe. Aí ela liga. É pro Edu, viu, a Cuscozeira. Aí eu tô bom. Muito obrigado. Fica... E eu acho assim... Uma manteiguinha... Só o sal e o... E o orégano? Uhum. Aí você põe a manteiguinha aqui em cima. Nossa, ficou muito bom. Muito bom. Que delícia. Simples demais, não é? Tá muito bom. Eu vou guardar um espaço pro bolo de rolo. Humm... Obrigado.